Mas, Peter, no meio de uma guerra da Ucrânia, você vai falar sobre o Big Brother Brasil? O que é isso? Vou falar e é muito interessante. Essa notícia foi sugerida por Morgana, Henrique e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, olha só, a temporada 22 do Big Brother Brasil não está fazendo tanto sucesso quanto as temporadas anteriores. Depois eu vejo o pessoal falando pouco, parece que não está dando confusão suficiente na casa. E ainda mais agora, com o carnaval, estamos no carnaval, e também uma guerra na Ucrânia. Enfim, tem se falado muito pouco no Big Brother Brasil. Mas ontem aconteceu um fato muito curioso. Na manhã do sábado, dia 22, 26 do 2, a Rede Globo cortou o streaming do Big Brother Brasil. Cortou totalmente. Acabou, você sabe, tem um programa que sai todo dia, que é tipo um compilado dos melhores momentos do que aconteceu na casa. Mas tem também alguns canais que você paga, um pay per view, não sei se tem canal exclusivo para isso. Eu confesso que eu não sei muito bem como funciona, mas eu sei que tem uns canais que você pode ver isso o tempo todo. Pode acompanhar a casa o tempo todo. E esse canal foi cortado. Por quê? Porque o pessoal começou a falar sobre lavagem de dinheiro, sobre como não pagar imposto. Big Brother Brasil, ANCAP, confirmada. Olha só, o papo começou, aparece aqui o Scooby e o Gustavo. A gente não vai falar o nome das pessoas, eu não sei quem é quem aqui, tá? Eu lamento muito, mas enfim. Eles estavam falando sobre lavagem de dinheiro, paraíso fiscal, formas de esquentar dinheiro. E aí a Gessilane diz que não declara imposto de renda, porque não quero nem saber, não vou declarar mesmo, imposto é roubo. E parece que falaram sobre botar a empresa no exterior, não sei o que é lá, como é que faz paraíso fiscal, como é que cria fundo no exterior, com beneficiário, não sei o que é lá. Amigo, os caras deram uma aula de agorismo, de como você evitar pagar imposto. A Rede Globo teve que cortar o stream, cara, meu Deus do céu, olha só que coisa. Fazendo mais pelo libertarianismo, mais pelo agorismo, que muito canal libertário por aí, olha só que coisa, né? Então, parece que outros participantes entraram nessa também e começaram a falar, não, porque dá para fazer isso e você criar uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, ou então você criar uma empresa não sei aonde, e aí você transfere o seu patrimônio para essa fundação e não sei o que é lá. Caramba, o pessoal está sabendo, bicho. Faltou alguém para falar de Bitcoin lá, mais um pouquinho falava de Bitcoin, já fechava um assunto, Big Brother Brasil, Uncap, pronto. Olha que maravilha, cara. Vocês podem achar isso uma brincadeira, tipo assim, ah não, pô, besteira, até cortaram, nem vai fazer diferença. Agora, o fato da Globo ter cortado a transmissão, na verdade, acabou gerando um efeito Streisand, né? Porque o pessoal que estava assistindo na hora comentou, lógico, falou, caramba, que absurdo, não sei o que é lá, não pode falar essas coisas, comentaram no Twitter, tem gente que fica o dia inteiro vendo essa porra. Mas assim, meio que, né, estavam fazendo uma conversa estranha lá, uma conversa meio sem sentido, né? No que a Globo cortou a parada, aí pronto, aí agora todo mundo estava discutindo aí, pô, as formas de lavar dinheiro, de como não pagar imposto de renda, de como fazer isso, como fazer aquilo, pronto, aí já virou, girou um monte de Uncap nesse mundo. Meu amigo, pode ter certeza, isso é muito eficiente, chega num pessoal que nós, os canais Uncaps, de verdade, não chegamos, né? E mesmo que seja só, ah, ninguém aprendeu a lavar dinheiro, até porque as formas que eles falaram de lavar dinheiro é a forma de rico de lavar dinheiro, que é criar a empresa no exterior e coisa e tal. Isso tudo funciona? Funciona, mas é caro, né? Uma coisa que você tem que ter uma bufunfa pra conseguir sonegar desse jeito. Só que hoje em dia você tem um monte de outras formas de fazer isso, muito mais baratas, usando criptomoedas. Então, existem outras formas muito melhores de fazer esse tipo de coisa, sem necessidade desse dinheiro todo que eles colocaram aqui. que, de qualquer forma, já acende a luz na cabeça das pessoas, é o que eu falo pra todo mundo. Quem paga imposto é pobre. Ah, mas se acabar com o SUS, o pobre não teria como pagar imposto de renda? Não teria como pagar o médico? Não teria como pagar a saúde? Lógico que teria, é ele que paga, ele já paga hoje. O SUS é sustentado por impostos, os impostos saem dos pobres, não saem de rico, não pagam imposto, esquece isso. Não tem como, eles têm dinheiro, dá poder. O poder faz com que o governo pode inventar a regra que for pra taxar os ricos. No final das contas, para o rico é muito fácil ele repassar o custo desse imposto para os pobres. No final das contas, quem paga imposto é pobre mesmo, é por isso que eu falo, imposto é roubo. Tem que acabar com esse negócio. Não, não é por isso que eu falo não, tá? Eu falo que imposto é roubo porque você ter que pagar alguma coisa contra a sua vontade é roubo. Acabou, não tem outra história, não tem outra definição. Mas, além disso, o fato é que quem paga imposto é o mais pobre. Aí fica o governo, ah não, mas sem o SUS, como o pobre pagaria por saúde? O pobre já paga por saúde, hoje é ele que paga os impostos que sustentam o SUS. E pior, um SUS ineficiente, cheio de ladroagem, com licitação, cheio de roubalheira. Deixa ele pagar diretamente pra clínica particular, que faz muito melhor, faz muito mais sentido. Mesma coisa escola, tem que acabar com o MEC. Que porra é essa de MEC? Privatiza tudo. Dá cada escola pra diretora daquela escola e deixa seguir como empresa privada. Muito melhor do que ficar o governo roubando imposto dos pobres pra bancar essas coisas todas. Deixa o dinheiro na mão do pobre que ele vai poder comprar essas coisas diretamente. Muito mais fácil. Enfim, parabéns a Globo. Nunca imaginei que um dia eu diria isso, né? Big Brother Brasil Uncap. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.